E aí galera, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre instruções Como criar as instruções, como elas são feitas, como funcionam Como que a gente vai adicionar várias instruções Galera, a gente está muito feliz com o crescimento do canal Vocês estão deixando o like aí, se inscrevendo Hoje a gente já passou a meta de 600 inscritos E a gente vai continuar sempre trazendo vídeos novos aí Mostrando o que vocês têm dúvida, tá? Então se você tem dúvida já, deixe aí nos comentários E já deixe seu like Vamos lá galera, esse aqui é um projeto meu Eu uso algumas instruções dele Ele tem três instruções Primeiro você levanta a sobrancelha, ele ativa o laser Você toca na tela, ele vai mudar a cor E se você abrir a boca, ele vai soltar a bola de fumaça Ok, basicamente é assim que está funcionando Então vamos deletar essas instruções Vamos apagar aqui E resetar a nossa cena Vocês podem ver que agora a gente resetou e não apareceu nenhuma instrução Como que a gente vai adicionar elas? Você vai vir aqui em Device Custom Instructions Aqui Agora a gente vai adicionar aqui um Runtime Que vai fazer a contagem do tempo Você sempre vai precisar dele para dar as instruções Ele vai fazer a contagem do tempo Desde quando você abrir o filtro Até o tempo que você terminar, até o tempo que você fechar o filtro E aqui a gente vai usar o Last Than Que está dizendo basicamente que Durante menos de 10 segundos Ele vai estar ativado Quando chegar a 10 segundos Ele vai desativar o efeito A gente vai dar um Restart Aliás, a gente tem que adicionar a instrução A gente vai vir aqui em Project Propriedades Capabilities O nosso Instructions vai estar aqui já Se não tiver, você vem aqui e adiciona o Instructions Ele vai estar aqui no automático Vocês vão vir aqui em Custom Clicar aqui em Custom E aqui vamos apagar as instruções que já estavam aqui Não vai ter nenhuma, tá? Você vai vir aqui e vai adicionar Abra a boca É a instrução básica que a gente vai estar usando Tá? Aqui Ok, quando a gente resetar a cena Ele já vai aparecer E quando completar os 10 segundos Ele vai desativar 10 segundos Desativou É assim que você faz a instrução Para quando você só tem uma instrução Agora você fez um efeito Por exemplo, do meu Que tem várias opções Tem várias coisas que você quer usar E você quer dar todas as instruções O que você vai fazer? Você vem aqui em Device E vai clicar aqui em Create No Instructions Ele já vai criar instruções personalizadas Ele já vai pegar a primeira instrução Que você deixou lá no Capabilities E a gente vai lá de novo Editar, Propriedades, Capabilities Instructions Está aqui em Instructions Abrar a boca Vamos adicionar os outros Levante as sobrancelhas A gente já vai selecionar aqui Você vai clicar duas vezes E já vai selecionar O Token para você E aí a gente já vai colocar aqui O próximo A gente tem o Token para alterar A gente já vai selecionar ele aqui E jogar aqui embaixo E vamos adicionar novas instruções Vamos adicionar aqui O Vire a Cabeça Turn Head Seleciona aqui Joga Vamos colocar mais um Clique a cabeça para trás Ctrl C Esse aqui vai funcionar Para todas as instruções Tá pessoal Se vocês quiserem colocar Vocês podem colocar Ok Está adicionado aqui A gente já colocou Cinco instruções Que a gente quer que apareça Elas vão aparecer em sequência Só que quando a gente Restartar Você vai perceber Que só vai aparecer a primeira Só a primeira Está aparecendo Por que? A gente tem que criar um sistema Que vai fazer a mudança Disse aqui Qual que é o jeito que eu uso? Eu venho aqui em Runtime E crio um Progress Mas como que ele funciona? Ele vai pegar o valor de 0 a 1 Durante um segundo O que vai acontecer? Quando a gente resetar Ele só vai pegar o 0 e o 1 Para quem entende galera Na linguagem computacional A gente faz a contagem A partir do 0 Não a partir do 1 Então as nossas opções aqui São a opção 0 1 2 3 E 4 Então a nossa contagem Sempre começa do 0 Então o que a gente vai fazer Aqui no Progress A gente vai adicionar um ToRange Nesse ToRange A gente vai colocar aqui O mínimo É a primeira opção Que é o 0 E o máximo É o número 4 Porque a gente tem Cinco opções Sempre começando em 0 ToRange A gente vai ligar aqui em Option E quando a gente Resetar a cena O que que acontecer? Ele mostrou todas as cinco instruções Em um segundo Então aqui a gente tem que regular o tempo Que a gente quer gastar Para mostrar essas instruções Como o nosso tempo aqui é 10 segundos Aqui a gente também vai usar 10 segundos E vamos resetar novamente Vocês podem perceber Que aqui está mudando devagar A cada dois segundos Estamos mudando Uma instrução E quando chega a 10 segundos Ele desativa Aí galera Eu sempre costumo fazer assim Eu seleciono tudo Coment Around Que é para comentar E aí eu coloco aqui Instructions É sempre bom vocês fazerem isso aqui Pessoal Para organizar o código Porque às vezes Você tem muita coisa E aí depois você precisa mudar Alguma coisinha Dar alguma manutenção E está tudo bagunçado Então Eu recomendo vocês já começarem A organizar dessa forma E fica bem melhor De encontrar depois Vocês podem até mudar a cor Aqui também Então pessoal O tutorial de hoje vai ser isso Espero que vocês deixem seu like Se inscrevam no canal E valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau